Música Prezados ouvintes, uma boa tarde. Nós estamos iniciando esse momento com Maria. Minha bênção e minhas orações a vocês que nos acompanham. Nós iniciamos louvando, agradecendo e pedindo a intercessão de Nossa Mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Pela fé em Jesus Cristo, nós temos a liberdade de nos aproximarmos de Deus, com a nossa confiança, a nossa gravidão, a Ele, agora e para sempre. Amém. Vamos agora receber a sua bênção. Senhor, abençoai os nossos irmãos enfermos, todos aqueles que sofrem. Abençoai os nossos ouvintes, aqueles que pediram as nossas orações. Abençoai também, Senhor, a água, a criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoemos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.